A gente abre um bonequinho pra ver que ela bota. Ela já sabe que aqui é a sala dela. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Olha isso aqui. Tem pena que ela não deixa botar o chapéuzinho, né? Olha o chapéuzinho pros pais. Ei, não é brinqueza, não. Você quer ver? Essa daí não brinca, não. Você quer ver? Quer? Olha que legal essa bola. Você quer sentar no trenó, então? Vamos tirar aquele urso de lá e botar você lá? Que tal? Já já você tira. Vô, 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 vô! Vô, 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 vô! Vou pegar seu bebê! Cadê seu chapéu? Cadê o chapéu? Cadê? Cadê o chapéu? Até o urso tem chapéu, sabia? Vamos esconder assim, ó? Cadê? 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 Vamos botar chapéu também, Azul, porque se ela... reee! Corre aí, escondeu, escondeu... Hãitinho! Rafaela! Você vai comer? Ei, princesa! Dá um pouquinho de batinha, dá? Um pouquinho de batinha, dá? Um pouquinho de batinha, dá? Vamos todo mundo pegar um pedacinho. Vai, filha. Eca! Eca! Qual a perninha? Cadê? 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 Cadê a tia? Cadê a tia? Tia, ele vai te contar com você, entendeu? Rafaela! Cadê a Rafaela? Ah, chu! Cadê a Rafaela? Cadê a Rafaela? Cadê? 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 Oi, oi! Que roupa mais linda! É no braço, Rafaela Põe assim, ó Isso, põe aqui, ó Olha Olha aqui, ó Olha isso aqui, ó Ó Ó Vamos comer assim, ó Olha aqui, ó Olha, olha Olha, Rafaela Olha, é sadista Não deixe que você tá no panorama É, come Você não quer fazer assim? É, e isso, ó, do outro lado É aqui, ó, filha É aqui, ó Rafaela Rafaela Aqui, ó Ó, 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 ó Aqui, ó É, assim, ó Ó, pra você sempre tá, ó Ó, ó, 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 ó